Estação TJ informa A comarca de Paranatinga registrou alto índice de produtividade durante um ano de teletrabalho. Foram 6.582 decisões proferidas, 2.523 sentenças, 2.277 processos distribuídos e 2.229 processos arquivados definitivamente. A estratégia de gestão com estabelecimento de metas foi importante para alcançar bons resultados. A nova forma de trabalho remoto durante a pandemia, magistrados e servidores se adequaram à nova realidade. Para o alcance da produtividade, a diretora do Fórum de Paranatinga, Luciana Braga Simão Tomazetti, explica que foram criadas rotinas de trabalho para uma boa gestão administrativa das unidades, garantindo eficiência na entrega dos serviços à população. Em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, a estratégia adotada durante a pandemia foi possibilitar o acesso aos serviços, tanto aos operadores do direito quanto à população em geral. Da Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira.